E aí galera, bom dia, bom dia, ó Estava com saudade do V8 do Sr. Horácio, hein? Ali ele, ali, ó Vamos dar mais bondada aí hoje Vou passear com ele aí Ele vai buscar uma maquinona aí, o V8 aí O MAN 680 Maquinona poderosa aí Ele tá com uma carreta alongadona Vamos pegar uma máquina lá no hospital Tamo se envolvendo aqui Pra que é disso o Sr. Horácio vai arrumar um serviço lá pra mim, né Sr. Horácio? Olha só, rapaz, quanta coisa arada Sistema arada aí, ó Esse aqui, ele falou que em francês chama-se Put, 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 put Esse sistema aqui Ela alonga, né? Olha Alonga a carreta Vai puxando aqui, ele vai alongando Aqui em cima tem tipo um Encoxo Muito complexo aqui Esses pneus aqui, eles, todos eles Ele trabalha, né? Olha, ele gira pra lá, gira pra cá Ele acompanha Então é muito Funcional Aqui chega Chega a pegar um pouquinho ali, ó É um Man V8 680 Isso tem peso, hein? O outro congito, ele falou pra mim que valia um milhão de franco O franco tá o quê? 3 e... 3 e 40 cada franco Aí faço as contas Todos os eixos são direcionais É um baita de um cadernozão Vamos lá? Já deu a partida Então, bom dia, Sr. Horácio Bom dia, pessoal Bom dia, Sr. Jair Tranquilo, aí ó Vamos dar mais uma passeada aí com o Sr. Horácio Isso aqui, ó Pra quem não conhece É o cartão Tacógrafo É obrigatório Cada pessoa tem Individual Um transferível Ele tem um chip E é colocado lá, ó Aí quando ele introduz Quando ele introduz o cartão Ele vai passar todos os dados do motorista pro Tacógrafo E assim você vai poder fazer A sua viagem As paradas dentro dos horários E etc, né? Tranquilo Essa habilitação pra dirigir Esse caminhão aqui É uma habilitação especial Ou habilitação pra qualquer carreta, Sr. Horácio? Desde que eu tenha a categoria Pra carreta Pra carreta Mas não precisa fazer um curso específico Isso aí a própria empresa vai fornecer O ensinamento pra mexer com o equipamento, no caso Não é preciso fazer nenhum Tipo que nem, por exemplo O curso do MOP Que tem que ter pra dirigir combustível Essas coisas Isso sim, agora isso não é possível Aqui a empresa mesmo Vai dar esse treinamento Então Que bacana, rapaz Eu fiz uma plaquinha desse aqui, Sr. Horácio Eu fiz um curso de treinamento Eu fiz um curso de treinamento Eu fiz um curso de treinamento E você só Olha lá, como é que funciona o curso E você diz Se eu quero Porque normalmente por lei Como eu já venho Já fiz mais de 15 minutos de treinamento Para vir aqui E eu devia introduzir aqui O tempo Que eu já trabalhei Mas isso Como é muito pouquinho 15 minutos Só não há necessidade Então eu podia Se fosse umas duas horas de serviço Se eu estivesse vindo lá De De Geneva Alguma coisa muito longe Daí dava pra pôr Mas assim Eu não Mas isso aí Ele conta pra Pra pagamento também, Sr. Horácio? Não, é que a empresa Não olha muito a isso Nós temos um horário Sete da manhã Cinco e doze da tarde Se tivermos mais Dão-nos as horas Antes até pagavam em dinheiro Agora não Agora é obrigatório Pegar as horas Em folga Em folga Banco de horas Pega em folga Mas não tem essa frescura Assim A empresa Olha que eu ganhei O Horácio me deu muito presente Rapaz Que macanizado Eu já tenho até equipamento Aqui Só falta o caminhão Agora Valeu, Sr. Horácio Muito obrigado Tem empresas Que sim Vão ver Controla muito O tacógrafo Ver se a pessoa Fez mais Que aquele tempo De pausa E tudo isso Mas aqui a empresa Já mais tranquila Tem pessoal consciente Também já Não é necessidade Não é preciso Estar Não é assim Tão As empresas que fazem o internacional Aí sim Eles controlam bem mais Que é para Não exagerar Não exagerar Para o pessoal Não se adormecer É bem pouco É bem pouco de se ver Desse caminhão Aqui mesmo 680 E só um É tudo Eles já pararam A fabricação Desse motor Ah é Não tem mais Estão Um motor De acordo Com a marca Liber Que fabrica gruas Sim Máquinas E é fabricado ali Em Bull Aqui mesmo Pertinho Então Eu Como é que é Desenvolvimento Desse motor Foi feito com a Man E com a Liber E como este motor Tem problemas De pistões Acho que Parte muito Os pistões Eles não conseguiram Resolver o problema Resolveram parar Pararam A Man Saiu Do 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 Desenvolvimento De um Ponto E atualmente É um 680 680 É um 660 6 cilindros 660 6 cilindros Este é um 8 cilindros Este é o V8 Não é Um tipo Beleza galera Depois nós filmamos O resto Para vocês Um abraço